Fala galerinha do YouTube aqui quem fala é o Daniel do canal Daniel 025 Estou aqui para mais um videozão com vocês e no vídeo de hoje galera mais um tutorial aqui no canal Daniel 025 E no tutorial de hoje eu vou mostrar a vocês como ligar a lanterna do celular Grand Prime da Samsung galera Primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é que o celular Grand Prime da Samsung ele já tem a lanterna instalada nele galera Não precisa você baixar nenhum aplicativo na Play Store beleza? Então vou ensinar vocês aqui como configurar a lanterna Se vocês for procurar aqui no menu vocês não vão encontrar galera nem em configurações nada Vocês não vão encontrar porém é tão fácil galera você configurar ele é assim ó Você chega na tela inicial do seu aparelho você clica e segura no meio da tela até aparecer isso aqui Até a tela ficar no modo de você escolher os painéis Aí você clica aqui em Indie Jets Beleza? E procura aqui galera Lanterna E você clica aqui E coloca no painel aqui para vocês selecionarem E é só selecionar a lanterna ligada Lanterna desligada Beleza? Esse foi o tutorial de hoje se você gostou deixe seu like Clica no gostei e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Daniel 025 Então o vídeo de hoje foi esse se você gostou deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Tô indo nessa tamo junto é nóis valeu e fui Tchau 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 Tchau